Música Música Para meus filhos eu serei o pai de amor, eles serão minha alegria e meu louvor. Música Junto a meus filhos vou viver e caminhar, as suas mãos na minha mão vou segurar. Música Neste dia festivo em que celebramos o dom de sua vida, nos unimos a você nesta data para juntas agradecermos a Deus. Música Música